E aí pessoal, Luthi aqui, e nesse vídeo como combinado no vídeo anterior, eu vou ler os comentários do meu vídeo de Jack Turner, talvez em KOF XV? Bom, na verdade aquilo ali foi apenas uma teoria que eu criei de uma imagem 3D do Jack que foi apresentada lá em 2017, criado pela própria SNK. Isso aí a galera foi lá nos comentários e já esclareceram. Vamos lá, o intuito aqui é ler os comentários. Como eu já falei no vídeo passado, eu vou ler os comentários de vocês, mas eu não vou escolher eles. Eu acho que seria injusto escolher os comentários aqui. Bom, primeiro, se eu fosse ler tudo, ia demorar demais, porque são muitos comentários, são 166, e se eu fosse escolher algum, poderia ser injusto com algum de vocês, e isso eu não quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou para este site aqui, e ele vai sortear para mim os comentários para eu ler. No caso aqui, ele vai sortear dois comentários. Então fazendo isso, ele vai escolher todos eles, e aí depois deles escolhidos, eu vou botar ele para sortear que 166, ó, tá vendo? Todos eles estão aqui. Então eu vou aqui em opções, marco aqui filtrar para ele não repetir o mesmo comentário duas vezes, confirmar, e agora depois de 5 segundos, ele vai escolher dois comentários. E esse que eu vou ler, esses dois. Tá vendo? Aí assim eu tenho a consciência tranquila de ler os comentários, sem achar que foi desleal com ninguém. JP Darkwarion e o Júlio César. Vamos aqui, ele comentou aqui. O Rugal pode fazer time com os filhos. Cara, eu já tinha feito essa teoria há muito tempo. Uma possibilidade do Rugal vir com seus filhos. Mas tem um pequeno detalhe, assim, que talvez não dê certo. Depois eu comecei a pensar. É porque o Edel Heide, ele pensa diferente da irmã. Porque a irmã, ela pensa igualzinho ao seu pai. Então o Rugal e o Rose dariam certo os dois, mas o Edel não daria. Mas aí eu criei uma teoria dizendo o seguinte. Justamente pelo fato da Rose e o Rugal pensarem igual, o Edel poderia entrar para tentar equilibrar ou impedir que eles concretizem os planos dele. Sacou? Brilhante, né, velho? É, legal. E o Júlio César comentou aqui. Adoro teorias. Eu também, Júlio. Por isso que eu gosto de criar algumas. Algumas não fazem cabimento, são absurdas. Mas teorias, cara. É isso mesmo que já está dizendo. É teoria. Temos que imaginar de tudo. Eu já vi várias teorias absurdas que vieram a se concretizar e outras que passaram bem longe, cara. Mas, como eu disse, né? Só o futuro. O futuro ninguém sabe e ninguém é o dono da razão. Agora, vou sortear mais dois comentários aqui. 5, 4, 3, 2, 1. The Game. E dicas do B2. Queria muito que a Angel aparecesse no KOF XV com o trio XIV mesmo. É, cara. Legal, né? Eu também gostei do trio do Angel, Ramon e o King Dinosaurs. Na verdade, eu preferia que viesse como o Tzok mesmo. Tem pra que esse King Dinosaurs não? Todo mundo sabe que ali é o Tzok. Então, se ele viesse, haveria a Angel, o Ramon e o Tzok juntos, cara, né? Fica legal. É três personagens legais, o time mexicando. E sem falar também que eu gosto da porra deles, é. Seria uma boa se ele viesse na mesma formação. E o Dicas do B2 disso aqui. Esse cara do Art of Fight 1 seria uma puta surpresa. Cara, e como seria, né? Mas como eu já disse, algumas pessoas lá gostaram da presença deles, outros odiaram. Mas é aquela, né? Eu penso assim, tem vários personagens em KOF que são dispensáveis para a franquia, mas há anos estão lá por falta, por questão de fanservice. Então, né? Não custava nada pegar um personagem bem das esquecidas, como fizeram com Ryder e Raul Jai no XIII e colocar o Jack Turner nisso daí. Bom, mais dois comentários. Marcos Silva e Ronin. Tem que ter a equipe dos boxeadores, como o Ray VD, Michael Rogers e a... Ah, cara, quem dera, velho. Eu já vinha teorizando isso aí, pedindo isso há muito tempo, o time dos boxeadores. Olha, particularmente eu gosto do Nelson do jeito que ele é. Eu já fiz até uma teoria, já pensou a participação do Nelson, Ray VD e qualquer outro no lugar. Ah, podia ser o Mike Rogers, a Vanessa, a Axel Hunk. Ah, cara, há muito tempo que o Axel Hunk apareceu. Na verdade, ele só apareceu mesmo no Fatal Fury 2. Eita, personagem, cara, que foi esquecido. Quem sabe, né? Aos poucos a SNK não vai trazer do íris. E de vez em quando eu tenho que botar uma pausa aqui, galera, que passa moto aqui na frente, passa carro. Eu tenho que botar uma pausazinha para continuar. Bom, e outro comentário do Ronin. Jack vai fazer um time com o Max Rodrigues. Ah, cara, já pensou, hein? Tá, penso numa união nada a ver, mas é aquela, né? Quantas coisas nada a ver existem por aí, mano? Ó, ninguém é o dono da razão, cara. Por mais absurda que seja a teoria da galera, às vezes faz sentido, sabia? É. Bom, mais dois comentários aí, por favor. 3, 2, 1. ROG FRAGA Rodrigo Eduardo Jack Turner Se for verdade, vai ser da hora. Como eu disse ROG? Eu não sei se é ROG, 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 FRAGA Bom, eu vou chamar de FRAGA. Bom, cara, eu não sei como eu disse pra você. Essa imagem foi criada em 2017 para testar um ring de N4. Foi criada pela própria SNK, né? A graça já confirmou aí. É que junto com essa imagem, apareceu vários boatos, cara. E sabe como é fã, né? Fã gosta de criar teorias, espalhar mentiras que de tanto ficar repetitiva, a gente acaba pensando que é verdade. Teve canais que já divulgaram informações falsas, pensando que era verdade, porque criaram uma mentira. Começou a se espalhar, cara. E é isso que acontece, né? A gente ouve tantas mentiras que acaba pensando que é verdade, mas é aquela, né? Nunca se sabe. No futuro, só ninguém é dono da verdade, né? Bom, é isso aí. Se o Jack chegar, vai ser uma grande surpresa mesmo. Rodrigo Eduardo. Na época do Coffee 14, em algum lugar que o Jack foi cogitado pro game, mas como acredito que vários personagens são cogitados, não deem a importância. Mas será legal vê-lo no Coffee, nem que se uma a um personagem de outros jogos. Olha, essa teoria do Jack aparecer, cara, eu já vi de vários personagens também para o Coffee 14. Eu ouvi dizer que vinha personagens de outros jogos também da franquia da SNK, que assim eu não lembro de cabeça, não, até de Cazone Counter. Inclusive, tinha até um boato também, que viria um time de Old Heroes no Coffee 14, cara. E eu ouvi também dizer um boato, como é aquela, né? Boatos espalham muito, não temos certezas. Ouvi que esse time viria agora no Coffee 15. Que agora o Coffee 15, sim, iria apresentar um time de Old Heroes, que essa ideia, ó, a SNK tem desde The King of Fighters 94, cara. Imagina só, desde o The King of Fighters 94, que a SNK tem planos, tem ideia, ou então já pensou em cogitar, em colocar um time de Old Heroes e até agora nada? Será que finalmente teremos essa oportunidade? E o Jack Turner, será que vai vir também? Será que Papai Noel vai aparecer? Bom, eu não sei. É só aguardar para ver. 5, 4, 3, 2, 1, Fight! Nelson Fernandes e Marcos Antônio. Eu gosto do Art of Fight. Eu gostaria demais que tivesse uma equipe contra os Kyokugen, como Mr. Big, Jack, John Crowler. Observação, essa equipe seria rival da equipe de Gizzy, pois ele e Mr. Big são rivais. Ou, na verdade, ele e Mr. Big tem negócios juntos. É porque, na verdade, Gizzy não anda se dando muito bem com muita gente, não, ok? É por isso que eles têm meio que uma briga. Já o John Crowler, cara, eita personagezinho legal que poderia aparecer, não é, velho? Assim como o Jack, quem sabe viesse o Jack, o John e mais um personagem, Mr. Big, será? Pois é, Mr. Big e seus capangas. Uuuu, cara, massa, né? Mas eu acho mais fácil vir o Mr. Big e aquelas duas moças que aparecem do lado dele do que vir o John e o Jack, velho, junto num time só. Bom, mas vamos lá. Marcos Antônio, gostaria de ver o John em Coffee e alguém do Art of Fight 3. Ele tá falando do John Crowler, né? Eita, meu, o John Crowler é um personagem muito massa também, cara. Ele é o Gilly da SNK, vamos dizer assim, até o estágio parece muito, cara. Quando ele veio no Art of Fight 2, ele veio mais caceteiro, né? Já do Art of Fight 3, né, como já foi em outro lugar, não foi em Softal, apareceram vários outros personagens. Bom, de Art of Fight 3, que não poderia haver, já apareceu a Kazumi todo. Poderia aparecer qualquer um outro, né? Cinclé, talvez? Cinco, quatro, três, dois, um. Sotsug Planet. E Ronaldo Souza. Eu sou um hype muito grande para ver o Bobby Wilson, visto que o Pampão Café aparece. É, algumas pessoas estão dizendo que talvez o Bobby Wilson não apareça, porque ele apareceu ali como um personagem, né, ao fundo. Bom, eu não sei se é possível, mas a Capcom fez isso, né? Ela pegou o Alex, que estava no estágio de fundo, e havia uma boata de que o Alex poderia aparecer no Art of Fight 5, mas muito ficou escondendo, não, 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 porque o Axe tá lá no fundo, ele não vai aparecer. E acabou aparecendo, retiraram ele do fundo do estágio, e botaram ele como um personagem selecionável. Eu não, assim, eu não lembro que isso tenha acontecido em um jogo da SNK, mas tem uma coisa parecida com isso. No primeiro Fatal Fury, quando você está lutando no estágio do Duke King, lá no fundo fica Richard Mayer. E ele é um personagem de fundo, que fica torcendo para o Mr. Big. E depois que você consegue derrotar o Duke King, ele sai correndo. Então quer dizer que ele é um personagem de fundo, que você consegue lutar com ele no mesmo jogo, entendeu? Então há semelhanças aí. Então acredito que mesmo que eles queiram botar o Bobby Wilson, não é impossível. É só removê-lo de fundo e colocar como personagem. Ronaldo Souza. Pois é, cara. A Maturi e a Vice são um personagem muito querido, a galera gosta muito delas. Tanto que elas voltaram como fantasma, cara, que a meu ponto de vista foi uma coisa nada a ver. Se elas morreram e são hakexus, por que outros também não voltaram somente elas como fantasmas, né? Mas é aquela. Questão de fanservice e preferencialismo. Então se a SNK realmente quiser botar elas de volta, como eu falei no meu vídeo anterior, que eu tenho uma teoria que poderiam voltar ela com outros personagens, ou com o Guainizu, que ela não faz muito com a cara, mas com a morte diversa e o Guainizu reviveu, ou talvez com o Rugal, o qual tem uma teoria aí dizendo que a Maturi é apaixonada por Rugal. Aí ficaria bem legal, né? Rugal, Maturi e Vice. Mano. Ai, ai, ai. Criatividade aqui não falta na cabeça da galera, véi. Só falta boas intenções da parte da SNK. 5, 4, 3, 2, 1, véi. Cola lá, Felipe velho. Feito pela SNK, mano. Eu acho que ele está se referendo à imagem do Jack Turner que eu coloquei lá, não foi? Porque eu já tinha visto aquela imagem, mas imaginava que foi feito por ela, mas como eu disse, em cima delas apareceram várias outras teorias. Então eu fui atrás de mais informações. Tudo indicava que realmente foi a SNK que criou. E era apenas para testar a Unreal Engine 4. Mas, é como eu disse, como eu penso aqui. Se você pegar aquela imagem do Jack Turner, não é que se você comparar ela com o The King of Fighters 15, ela não é tão parecida assim, mas se você pegar aquela imagem, porque não sei trabalhar, não sei fazer isso no Photoshop, mas em cima dela, se você colocar ela um pouco mais cartunescas, que foi essa pegada que o KOF 15 pegou para aparecer um pouco com o Samurai Shodal, cara, ele fica igualzinho aos modelos de KOF 15. Bom, é o que eu acho. E outro comentário é... Sobre isso, Jack, por mais que eu queira que o personagem do Art of Fight, acredito que não ia pegar um personagem tão aleatório e esquecível. Mas se fosse para criar expectativas em cima de um modelo, para um remaster do Art of Fight e Fatal Fury, um time desenvolvido do Art of Fight, eu queria ver de novo o trio dos telefones 96. Mas como é base nos últimos eventos, acho difícil ver Giz e Mr. Big dividindo o mesmo espaço e espaço de novo. Na formação do time de cá, tem chances de entrar a Wipe no lugar da Kula? Ou hoje em dia ela é mais fixa no Ikari World? Bom, na verdade, cara, começando aqui, você está dizendo em relação ao Jack, personagem esquecível, eu discordo um pouco desse ponto de vista. Algumas galera pensam isso, mas sabe por que eu penso isso? Que como eu já falei, não sei se eu falei nesse vídeo, mas lá na frente, existem vários personagens dentro de KOF hoje, que estão há anos dentro do KOF, que na minha opinião é mais que dispensável, mas só que na minha opinião só estão lá por causa de fanservice, não é? Mas é aquela, se a galera gosta, vai estar lá. Isso se aplica à Kula e à Wipe. Eu acho que a Wipe se encaixa mais no time do que desta, mas como a galera gosta muito da Kula, se você botar a Kula e a Wipe, as duas são populares, mas a Kula é mais popular dentro de KOF do que a própria Wipe. Algumas pessoas vão discordar disso, mas infelizmente isso é verdade. E eu acho, cara, que poderia tirar a Kula e colocar a Wipe no lugar dela, no trio. Já em questão ao time de 96, cara, tudo é possível. Eles estão brigando aqui hoje, né? Eles não se dão muito bem os chefes lá, mas eles têm negócios a adratar, cara. E aí, né? A SNK pode bolar uma história e mais uma vez colocar de novo o trio dos chefões em KOF, quem existe, se eles quiserem. Bom, é o que eu acho. Mas como eu disse, ninguém é o dono da razão. Bom, pessoal, esse foi o vídeo lendo os comentários à galera. Se você gostou desse formato, coloca aí nos comentários que eu trago mais vídeos como esse. Mas se vocês não gostaram, coloca aí que eu não trago mais. Eu vou pela maioria. Se gostar, eu trago. Se não, fica por aí mesmo. Bom, mas independente de qualquer opinião, é sempre bom ver a teoria de cada pessoa e trocar ideia. Nem todos se concordam da mesma maneira, mas é aí que está o ponto legal das histórias. Estamos aqui, aberto para qualquer opção. E vamos esperar o que a SNK está aprontando para o futuro KOF 15. Deixe o like.